No vídeo de hoje eu conto pra vocês como meu cabelo está se desenvolvendo e o que que eu tô usando nele agora Comprinhas maravilhosas que eu fiz pra poder usar no cabelo Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, tem muitas pessoas aí comentando nos vídeos falando a respeito do meu cabelo que tem crescido bastante Que tá bonito, que tá brilhoso e as pessoas perguntam, né Vanessa, seu cabelo cresceu, tá enorme, tá bonito E hoje eu vim contar pra vocês aqui, porque antigamente, gente, eu tava fazendo um projeto Rapunzel aqui no canal, né? Não deu muito certo não, mas depois que eu comecei a seguir passo a passo, direitinho, o que a gente deve fazer com o nosso cabelo O meu cabelo começou a se desenvolver Quem tem cabelos com luzes sabe o quanto é difícil manter o cabelo brilhoso, saudável e fazer com que ele cresça, né? Fazer com que ele venha se desenvolver, até porque, gente, o meu cabelo ele é muito fino Se você observar, ele tem, o fio dele é muito fino e muito fácil de quebrar, muito fácil de torar Vocês sabem que luzes é uma bomba no cabelo, né? E eu fiz esse projeto Rapunzel o ano passado, em 2019 Eu vou mostrar pra vocês aí uma foto do meu cabelo Em abril de 2019, como ele tava Olhem só o tamanho do meu cabelo que tava E agora eu vou mostrar pra vocês uma foto do meu cabelo, agora em janeiro de 2020 Eu dei luzes em casa sozinha em dezembro de 2019 E essa foto é de janeiro, agora, no início deste ano Dá só uma olhadinha no tamanho do meu cabelo E vocês estão vendo aí, né? Que meu cabelo ele tava pequeno E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a seguir a risca, gente, o cronograma capilar, tá? Que é uma semana hidratação, outra semana restauração, outra semana nutrição Dependendo da necessidade do seu cabelo, né? Quando eu dou logo luzes, eu dou a restauração de 15 em 15 dias E depois eu paro, dou apenas uma vez no mês Porque senão ele faz o efeito ao contrário E meu cabelo ele começou a se desenvolver Começou a encher Começou a ficar mais bonito, né? E uma coisa essencial que eu estava fazendo Era que todo mês eu tava tirando um dedo do meu cabelo Eu mesma em casa, eu pranchava Chegava na pontinha assim do cabelo e tirava Todo mês eu tava tirando um dedo do meu cabelo E eu creio que isso fez com que ele se desenvolvesse muito Eu já ouvi, eu ouvi um vídeo recentemente de Abney Matias Ele é um cabeleireiro profissional maravilhoso Seguido por muitas pessoas E ele falava justamente isso Que se você tirar um dedo, uma ponta do seu cabelo, né? Que toda vez você cortar ele, ele vai se desenvolver Parece que não, né, gente? Parece que o efeito é o contrário Como é que pode, gente? Cortar e o cabelo se desenvolver E sim, gente, é verdade, ele se desenvolve E olhem só essa foto aí Foi tirada em julho deste ano, tá, gente? De 2020, julho Olhem a foto Como o meu cabelo tá Ele tá grande, mas tá ralo Vocês puderam observar? Já agora, semana passada A primeira semana do mês de setembro Olha só a minha foto que eu tirei, gente Como ele se desenvolveu Como ele engrossou Agora eu vou revelar o meu segredo pra vocês Olha só o que fez o meu cabelo engrossar Sim, gente O Tio Nath, o engrossador Eu comprei apenas o condicionador Porque eu não encontrei o shampoo Então todas as vezes que eu usava os produtos no meu cabelo Podia passar a hidratação Tudo, qualquer coisa que eu fizesse no meu cabelo Eu seguia o cronograma certinho Mas depois eu usava o Tio Nath O engrossador E hoje eu vejo que realmente ele engrossou os fios do meu cabelo Eu achei que não tava dando certo Mas quando eu resolvi tirar essa foto Pra mostrar o antes e o depois Como o meu cabelo tava Eu vi que realmente ele deu mais volume no meu cabelo E o meu cabelo começou a desenvolver A crescer, gente Porque eu tomei creatina Eu tomei colágeno hidrolisado Eu tomei Pio Food formulado Uma coisa que eu observei Que fez que o meu cabelo crescesse mais rápido Eu comecei a beber água Passei a beber água Coisa que eu não fazia antes E ficava de infecção urinária direto Então hoje eu tô bebendo um litro e meio de água por dia Isso pra mim é muito, gente Pra quem passava às vezes 5 dias sem beber água Apenas bebendo suco Então isso pra mim é muito E água realmente Ele ajuda ao cabelo crescer Então tudo isso que eu tava fazendo Ajudou ao meu cabelo crescer Mas o que fez o meu cabelo engrossar Foi o tio Nath o mesmo engrossador E hoje eu fiz novas compras Pra poder ajudar meu cabelo crescer Saudável, bonito e cheiroso, gente Os produtos que eu comprei são cheiroso demais Olha só Eu comprei a linha toda De acelera o crescimento da Eudora Sim, gente Existe Existe o shampoo Eu comprei o shampoo Eu comprei o condicionador Comprei a máscara Comprei o concentrado De proteína E comprei o tônico capilar Gente Eu não sei se vai crescer Mais do que ele já cresceu, né Mas eu estou amando essa linha Eu já usei no meu cabelo duas vezes E deixa meu cabelo super brilhoso Super macio A máscara, gente De tratamento Ela é perfeita Ela deixa o meu cabelo muito macio Brilhoso E um cheiro maravilhoso Agora o cheiro é muito forte, tá Se você tem problema de enxaqueca Eu não aconselho a você usar Porque o cheiro é muito forte No primeiro dia que eu usei Eu fiquei com dor de cabeça Porque o cheiro estava muito forte Já no segundo dia que eu usei Eu não senti nada Eu já me acostumei com o cheiro Então pra mim não fez diferença Não tive dor de cabeça Não tive nada Foi só no primeiro dia mesmo Eu acredito que o organismo aí Inalando e se acostumando Com o cheiro dele forte Mas, gente, assim Eu estou completamente apaixonada Pela linha nova da Eudora De Acelero Crescimento Então eu vou vir depois Contar pra vocês aqui Se ele deu resultado Se ele fez o meu cabelo crescer, tá Porque hidratar ele hidrata Ele está dando um brilho O meu cabelo está mais bonito Gente, eu estou amando o meu cabelo E eu estou, assim, cuidando dele Piamente Porque em dezembro Eu pretendo dar um blonde hair nele Clarear mesmo, gente Deixar o meu cabelo branco Então a gente precisa tratar, né Antes Porque depois O meu cabelo pode torar todo O meu cabelo é muito fino Ele não aguenta Muito produto químico Eu só faço dar mesmo luzes Não dou mais nenhuma outra química dele Alisamento Não dou nada disso Progressiva Não dou nada disso Meu cabelo já é liso É só eu dar uma pranchinha Pronto Ele já está bom Mas O que acaba com o meu cabelo São as luzes Que eu dou nele Então eu estou cuidando Porque em dezembro Eu pretendo ficar Mais loira ainda Bom, gente O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Se tiverem alguma dúvida Quiserem saber alguma coisa Deixe aqui nos comentários, tá Se você é novo aqui Nova aqui E ainda não se inscreveu no canal Não deixe de se inscrever Não deixe de dar o seu like De compartilhar esse vídeo De me seguir no Instagram Lá eu posto várias coisas Dicas Então me segue lá no Instagram Tem também o Instagram da minha filha Julia Leal Sales E o Instagram da nossa loja virtual Natural Jet Semen Ah, gente O remédio que eu tomei, tá Que ajudou a crescer o meu cabelo A creatina E o colágeno hidrolisado Vocês encontram lá na nossa loja Natural Jet Semen, tá bom Um beijo Enorme No coração de todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau